Meu, eu tô muito feliz de verdade, porque agora é escola de gênios. Uma escola de gênios. Uma escola de gênios. Aquela paleta é grossa, não tá vendo? O youtuber fala alto mesmo. Uma fase... E aí, galera, beleza? Hoje a gente tá aqui pra explicar como funciona o fubesbol, como funciona todas as regras e como é o cenário que a gente tá gravando. Gente, esse jogo tá ficando muito legal. Não sei se é mais o que fazer ou vocês assistirem. Esse aqui é o nosso estúdio. Olha o tamanho. Imagina ela em casa pensando, como eu vou criar esse jogo? É, você tem que criar um jogo que, tipo, não existe. Essa é a Ângela, que criou o jogo, né? Tinha toda essa série maravilhosa que a gente tava fazendo. E ela teve essa ideia um pouco maluca de criar esse jogo. Muito bem-vindos ao primeiro jogo interescolar de fubesbol. Essa ideia de criar um novo esporte veio do nosso diretor artístico, João Daniel. E aí a gente se juntou com uma sala de roteiristas e começou a criar as primeiras regras. Várias pessoas malucas, é isso. Entendido? Um garçom, tá bom. A gente queria criar uma coisa diferente, uma coisa que causasse um certo frissom mesmo nas crianças. E fizesse um jogo que tivesse a sua regra bem definida, mas tivesse uma mistura de tecnologia com superação, competição, evidentemente, né? Aí chegou na nossa mão, a gente quase arrancou os cabelos e não entendia nada o que que era, que era muito bem complicado de explicar. Lembrando as regras do jogo! É uma quadra, não sei a especificação de tamanho, tem as bases e aí os jogadores têm que passar o cubo. O cubo é esse aqui que a gente usa no jogo inteiro. Cada vez que você não passa em uma base, desliga o colete. Cada vez que você pisa, recarrega o colete. A gente até chegar do outro lado do campo e fazer. Aí o time ganha três chances da bola. Aí a pessoa que tá controlando o canhão, ela fala qual é a jogada. O que você pode controlar pelo celular? Tem quatro quadrantes, você controla. Fora do alvo é dez pontos e a de dentro é oitenta pontos. Na real, esse esporte é tipo uma mistura de vários esportes juntos misturados, assim, tipo futebol americano, beisebol. Handball, esse negócio de passar rápido. Mas o que eu mais gostei mesmo foi a questão da tecnologia que tem dentro desse jogo. É, tá ligado, né? A gente decidiu, em equipe, jogar o futebol. Lá mesmo, na nossa locação da Escola de Gênesis, tem uma quadra lá. A gente fez o jogo ali pra poder sentir. Sim. Se as regras que nós tínhamos criado, se tava funcionando bem na prática. A gente se juntou, o pessoal da produção, a direção, o cordeiro de rebatedor. Foi um jogo bem acirrado, eu tenho pra dizer que não foi um jogo assim, bolinha não. Ele pegou pesado, ele foi um dos jogadores. Aí com a direção, com a arte, a gente foi ajustando as regras. Foi bem importante também, pra gente também ver a dinâmica e a física de como seria esse jogo. E na hora da captação valendo, a gente já tá mais decupado, sabe o tipo de movimento, como funcionam os passos, como que é o lançamento. Eu consegui fazer o primeiro ponto do futebol de rebatedor. Então eu sou a primeira pessoa no mundo que fez um ponto de futebol. Isso. Agora o meu time ganhou e até agora não recebi prêmio nenhum. Meu carro não chegou em casa ainda. Meu carro, né? Claro, eu falei que era um carro. E ação! Pô, Robotei, vamos lá, vamos ganhar, vai! Tô super diferente, eu nunca tinha gravado nada assim. Essa roupa é sensacional, você vê todo mundo brilhando, você nem sabe quem é quem, porque a gente não enxerga nada. Mas tá sendo demais essa experiência, e um desafio pra toda a produção e pra gente também. Essa escolha da luz negra foi o princípio, né? Pra nós conseguirmos, né, em pós, depois, fazer tudo acender mais. E aí tudo aqui é neon, né? É. A luz negra, ela ilumina um tipo de material e de cor. Mas, por exemplo, o rosto não fica iluminado. A gente tem que criar o capacete. Essa é a pochete que fica a bateria do capacete. São luzinhas. É, o réu dimmer que aumenta e diminui a luminosidade daqui. Ou seja, você vira um vagalume com o capacete. É. Né? Ui! Tadã! Olha a minha obra, gente. Demais, né? Só na escola de higiene. Isso. E por que Flibis, vó? Por que esse nome? A gente queria que o nome viesse do Boutês. Ele narra, né? Estratégia. Então, e Flibis quer dizer estratégia, então... Desvendeu o tênis. A gente tá gravando a minha parte da Bibi. A minha participação na escola de higiene é que tá rolando o Flibis bom, né? Que é um jogo que eles inventaram. E aí eles me chamaram pra narrar, pra comentar o jogo. E vai ser muito legal, cara. E que é isso, Guto? Eu vou ter que ligar dentro do placar do jogo, sem nem um minuto de jogo. Tô me divertindo muito, sempre que ser comentarista de futebol. E esse é o mais perto que eu já cheguei. Eu me senti, Maru, o próprio narrador de jogo. Esse é muito legal. Vocês vão ver. É, e vamos para a Robosec! E que é isso, Guto? A Robotec começou disparando sem nem um minuto de jogo. Foi legal que a gente não jogou um futebol, um, sei lá, um basquete, um esporte que já existe. A gente jogou o nosso esporte. Você acha que um dia as pessoas vão jogar Flibis bom de verdade? Você vai estar numa quadra, numa escola, e as pessoas estão lá jogando Flibis bom. Ninguém conhece a gente com a Olimpíada de 2020. Nossa! Show! É, a gente tá assim, a gente tá nessa campanha pra que isso entre na próxima Olimpíada. Ou na seguinte, né? O meu filho já tá treinando. Vai ficar muito legal, tá valendo super a pena. Eu sinto mal pra fazer. Obrigado. Acabou por hoje a minha parte. Agora é a parte de descansar, beleza? É verdade.